Eu conheci uma morena em Santana do Livramento Filha de família boa, bonita, sentou por cento Carinhosa no falar, me falou em casamento Peguei a pensar nas leis, que pra casar duas vezes Não nos dão consentimento A lei do nosso Brasil ser assim é uma pena Casar uma vez é lei, na segunda ela condena Não devia ser assim, na nossa vida terrena Se ela fosse de outro jeito, eu também tinha o direito De casar com esta morena Morena, escuta esse verso, veja o quanto eu já sofri Nós somos dois sofredor, tu de lá e eu daqui Tu sofri por minha causa e eu por causa de ti E para nós ser felizes, vamos pra um outro país Foi isto que eu resolvi Vamos lá pro Uruguai, lá é tudo diferente Não vai haver comentário distante dos teus parentes Dois corações que se amam, não pode viver ausente Ficamos dez anos lá e depois mandamos um piá Pra saber da nossa gente Com o Zanargo Morreiro, eu ouvi você esquecer E nós voltamos novamente O Zanargo Morreiro